A CIDADE NO BRASIL 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 ALSO D etc A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, morejão! Vamos lá! Quem sabe assim, eu vá com você na lembrança Eu vou sair, vou por aí, me divertir Cantar essa bandeira pra te tornar eu Tô nem aí, tô nem aí Ela me disse que não quer saber de mim Ela me disse que nossa mão chegou ao fim Ela me disse que cansou, que já terminou Que já não dá mais Ela me disse que dessa vez não vai voltar Ela me disse que não vai nem parar Ela me disse que acabou, que já terminou Mais, 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 mais E o pior é que eu ainda te amo tanto E eu, e eu Preciso aceitar a sua decisão E o pior, e o pior E eu Preciso aceitar o clima Tô nem aí, tô nem aí Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Lindo, lindo Quem sabe assim, eu vá com você na lembrança Quem é feliz solteiro, grita eu Quem é solteiro, não clareou, levante-se por favor Palma na mão, palma na mão OEE Uh! Alô Peter U! Clareou! 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 Renatinha vai brigar hein Lê alê 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 A música não para, sabe?